Os novos que, sim, quantos SK, quantos produtos nós lançamos? Foram 26, 25, não, 26, 26. A linha Rotini, edu, o que foi aquilo? Não, foi explosivo. Na hora que o Ale apresentou pra todo mundo... Eu achei que ele fosse bem abaixo, eu fiquei com medo. Todo mundo ficou em choque. E o mais incrível, assim, foi o primeiro grande num evento como esse, a Renaudê mais uma vez bateu o recorde. Ela nunca num evento tinha lançado tantos produtos de uma única vez, uma linha como essa e a pronta entrega. Diferente, muitas vezes, das outras, dos outros grandes eventos, a gente já tinha lá, muita gente já saiu com o Rotini. Eu saí com o meu. Já tô comprando. Você pegou o seu? Peguei o meu. Peguei o meu. Eu peguei o meu. Muita gente já agora, as franquias já recebendo no Brasil inteiro, toda a linha. Então, a gente sabe da diferença que vai fazer pro seu negócio. É mais uma nova oportunidade de negócios dentro do seu negócio. E o preço, Edu, muito barato, muito barato. Preços acessíveis. Foi muito, 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 muito legal. Foi incrível. Foi incrível. Cris, pra resumir, se a gente fosse resumir no Odefest, tivemos lançamento de produtos, tivemos lançamento do curso de vendas, participação de todos os executivos, reconhecimentos exclusivos. A gente passou rapidinho algumas telas aí, mas só pra você ter, só um número na cabeça. Honda Civic, quantos que nós entregamos? 16 Honda Civic. 16 Honda Civic. E 16 viagens para a Disney. Também. 16 canetas no plan. Não é qualquer coisa. Tem que lembrar, né? Que isso tudo é prêmio. 7 Land Rovers Evox também traz. 7 viagens pra Europa. É incrível. E 3 Mercedes SLK. Gente, isso foi o ponto alto, né? 3 Mercedes SLK, realmente, pros nossos... 3 viagens pro Tahiti e 3 Rolex. É só um pouquinho do que aconteceu nesse evento, fora todos os duplos diamantes que foram reconhecidos e vão pra Punta Cana, no Caribe, em outubro.